Olha só pra mim, tô com medo Certo sobre a flecha, olha o que tá ali E o gordo só tem Eu tenho medo, eu tenho mal, eu tenho medo Quando sozinho, eu faço o quê? Eu tenho muito grande, eu tenho um coração Pra ver, pra ver, tô Não, 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 não Ah, 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 ah. Aplausos 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 Aplausos